Vamos ver Ah, porque não mandou o comandão Não, agora tem que ir Você puxou bem o negócio pra cima ali? Tem que puxar bem É? Eu vou tentar puxar Ver se eu consigo Você puxou bem aquele pino pra cima? Puxa, tudo Vem cá pra você ver É isso, deixa eu tentar ver aqui Que o trem não vai Volta e meia acontece dessa Tem que ir aí, ué Aqui Agora vem Isso, tem que puxar bem pra cima Se não Ok, pronto Ah, agora eu vou Fui só mostrar Era só você me filmar Foi Eu deu certo Agora aqui Eu sinto muito minha filha Mas eu vou tentar Você quer que eu tenha Não, pode... Não tem que entrar aqui Ah, peraí então Cai embora Ah, vai falar Pode deixar aqui aqui Não, aí você tá me tirando também Não, vai deixar que eu tira a maneira Deixa eu te avisar Maltrata a idosa Você tá dando a idosa Se eu ligar no 0896 Eu te tiro o caminhão Mas você não sabia que isso foi eu? Eu não Aí você vai ter que tirar Gente, ó Tem que tirar essa prancha Daí e mudar Não Eu vou fazer uma chata É, mudar, né? A sua não pode esquecer De botar um isolador na tela Senão ela tem borrada Sim Deixa eu só mostrar o que aconteceu aqui Olha o que que deu ali, ó Caramba, ó A gente vai ter que mudar, gente, esse suporte Da prancha Olha, o baú novamente pegou na prancha, ó Aqui É, e pegou o baú nela Pegou, ó Aqui já tinha pegou lá no Alto Alegre no Maranhão e empurrou Empurrou a escada Empurrou a escada Vamos ter que tirar Oi 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 É, ele corre, ó Peraí, se eu saio Ajeitar Eita, pode subir? Pois é, agora 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 Eu vou deixar você subir sozinha Se eu for descourar, tu já viu, né? É um pouco prático aqui Nossa, espalhou, foi tudo Ae Sabe, não, quer dizer, vai pegar uma cordinha pra mim É claro Cortou outra hora, vai amarrar outro baú? Tá, agora vem Agora Não, você tem que se virar Tu não vai querer pular pra te ver, não Não, quer não Tá Não, o BO tá aqui, né? Peraí, quer ajuda? Tem certeza? Não vá pular que tu vai se machucar Não, eu não vou pular, não Ô, sacrifício Você aí, eu não dou conta Tem que botar uma escadinha aqui É, eu levo? É, eu levo É trabalhosinho, né? Não, não, mão de obra sim Puxa o caminhão pra frente Isso, aí E daí limpa ali, fica mais fácil Tem o que, Luiz? Você colocou os pinos ali no pé, né? Hã? Os dos pés Coloquei? Se tu puder abaixar mais o... É, só que tem que sair primeiro pra ele liberar Senão ele engata de novo Certo, mas tem que ir pra frente, não sai e tudo assim Senão vai pegar os paralamas Vai pra cá Agora sai Você abaixou tudo, mas não pega mais Pode me entregar assim, né? Pode me despegar Aí tá bom, não, não, ó Aí tá bom, não, não, tá, tá Olha, o que é o funil? Peraí O duro é achar o funil Não, mas eu já acho, tá? Tá marcando 15 graus Mas o vento tá cortando Muita gente perguntou No Instagram, gente O que que eu passo nos pneus? Como que é o pretinho? Não é pretinho, brilho fácil, tá? É cera líquida e incolor É... Quando o pneu, ó Tá assim, tá sujo É bom você passar um paninho Eu vou mostrar Daqui os dias eu mostro aí pra vocês A esponjinha com gasolina Pra limpar bem Ele limpa bem o pneu Aí é bom passar o pretinho, sabe? O pretinho Você faz esse aqui Com umas gotinhas de xadrez Essa é a receita E... Aí depois que ele já tá preto Já passou várias vezes Que ele não vai sugar muito O pretinho Você passa só a cera líquida Ele dá aquele brilho, sabe? E fica pretão Fica coisa meio linda Igual vocês viram ali Nesse dia Igual vocês viram no... No Insta Quando tava passando lá, sabe? Fica top E outra coisa também Ele não pega nas bordas Do pneu Né? Se pegar é transparente É transparente não É cera líquida e incolor Gente, não tem como não Se sujar, né? A gente se suja, viu? Pronto, gente Já Ajeitamos aqui Tudo certo agora Aí a gente vai Deixa eu Colocar vocês aqui Lá na minha mão Pra poder sair Aí eu preciso Ajeitar Não sei se a gente vai Acho que nós vamos amanhã Lá, viu? Tem água Aí eu vou reportando Aí pra vocês, tá? Nossa, tô com... Olha o óleo na mão É ruim demais Eu quero ver se eu consigo terminar Tudo que a gente tem pra terminar aqui Pra ele poder pedalar a bicicletinha Do que eu quero fugir do frio de novo, viu? Que não dá, não Pra aguentar Tirar bem, né? Porque olha o diesel na mão, gente Cheira mal Que eu vou Já passa a mão do cabelo Já viram manhaca Bom, o que que tem, né? Banheiro bom Pra gente poder tomar banho Então é isso aí, gente Bora ali, né? Terminar os procedimentos Dar baixa no contrato E Fazer tudo que a gente tem que fazer aí Pra Poder viajar de novo aí, tá bom? Então é isso aí Onde tá a sala Um palhinho Então é isso aí, gente Muito obrigada aí pela companhia Mais uma vez Amanhã tem mais Não percam aí Nossos próximos capítulos, tá bom? Que Deus abençoe a todos Muito obrigada aí pela companhia Até amanhã, hein? Beijo, beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau